O Omri Resort, empreendimento imobiliário de luxo no Algarve, com abertura prevista para 2022, arrancou com a construção das primeiras residências da Viceroy. São 65 apartamentos de tipologias T1 e T2, com gestão da Viceroy Hotel Group, a cadeia norte-americana de hotéis de 5 estrelas. Estão integrados no hotel Viceroy at Omri Resort, que inclui ainda 76 quartos e suítes de luxo, 6 restaurantes, piscinas, spa, ginásio, kids' club e observatório astronómico. Promovido pelo grupo finlandês Pontus, o investimento neste resort ascende a 260 milhões de euros. A digitalização faz cada vez mais parte do mundo da mediação imobiliária. A laborar neste segmento, a The Brick Wallen Properties apostou recentemente na colocação, nas suas lojas, de montras com monitores com informação de imóveis, geridos em remoto e ao minuto. Apostou também numa aplicação para colaboradores, que permite fazer desde o registro de imóveis a angariar, realizar fichas de visitas digitais ou mesmo orientar os comerciais com a localização dos imóveis. E até as suas reuniões estão mais digitais. Quem procura casa recorre cada vez mais à internet e para as mediadoras imobiliárias, é necessário que o contato direto com o cliente seja feito de forma rápida e com qualidade.